O Tribunal Regional Federal da Primeira Região nega pedido de um motorista que atropelou e matou um agente de trânsito no Pará, enquanto falava ao celular. O crime foi considerado homicídio doloso, aquele em que há a intenção de matar. O crime foi em 2006. A agente da Polícia Rodoviária Federal trabalhava numa barreira de fiscalização na BR-116, em Ananindeua, no Pará, quando foi atropelada e morta. O motorista disse que estava desatento e confessou que falava ao celular no momento do acidente. O homem, na época, com 28 anos, disse ainda que havia consumido maconha horas antes do acidente. Testemunhas disseram que ele apresentava sinais de embriaguez, mas os exames que poderiam comprovar não foram feitos por falta de médico. Ainda assim, o motorista foi condenado em primeira instância por homicídio doloso, aquele em que há a intenção de matar. O motorista recorreu ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região pedindo a reclassificação do crime para culposo, considerado acidental. Uma manobra para reduzir a penalidade e evitar o júri popular. O pedido foi negado pelo juiz Tourinho Neto, relator do recurso no TRF. De acordo com o magistrado, o motorista assume o risco de matar, quando dirige falando ao telefone.